Fala, galera! Tá começando mais um TBT BBB. Vivian, como você resumiria a participação do nosso convidado de hoje no BBB21? Ah, achei até que foi. Calma. Só teve um pouquinho de bate-boca, globo da morte, saio de ba... Aí errei. É gaio de pau quebrano. Pode falar gaio. Gaio de pau. Gaio de pau quebrano. Motos tralando, escapamento estourando. Cano ficando verme. É vermelho? Vermelho. Cano ficando verme. Cano ficando verme, é o verme. Cano ficando verme. Cano ficando verme, biela batendo. Foi isso tudo e mais um pouco, pessoal. Se não for pra passar com a coelhadeira pro riva da semente, eu nem saio de casa. Aê! Seja bem-vindo, Rodolfo! Olha, cara, a sua passagem pela casa foi intensa, mas essa semana, quando o som do paredão tocou, não teve batom de cereja que desse jeito. Tu não imaginava, né, cara, que ia sair? Rapaz, eu confesso pra você que, assim, nos últimos dias, ali, quando eu tava emparedado, eu achei que poderia sair sim. Depois do jogo ali, né, da discórdia. É, sim. Agora, Rodolfo, quero te convidar pra bater um papo de ex pra ex com uma vice-campeã do BBB. É isso mesmo! Pode entrar, Rafa Kalimann! Obrigado por ter vindo. A gente adora fazer isso aqui. É a viada mais batida desse YouTube. Ela com o programa começando agora, eu achei que era verdade. Vai vir, né? Calma, calma, não é nada disso que você tá pensando. A gente tá falando da Vívia, nossa apresentadora, que é ex-BBB e também Vívia. Olha aí! Só que da edição de 2017, isso que eu quis dizer. Ó, a gente vai rever aqui algumas situações que você viveu lá na casa e eu vou dizer como é que eu reagiria. A gente tenta aqui dar uma ajudada. Bora ver? Vá. Vamos pra primeira situação. Quando eu declaro guerra e prometo chumbo trocado. Eu morro no Rodolfo, eu quero dizer que aqui não tem traição nenhuma. É um jogo. No início do jogo, ele quis me tirar daqui. Eu vou falar mesmo. No início do jogo, ele quis me tirar. Falo na minha cara que poderia me tirar. Aconteceu uma situação, poderia ter que passar pra resolver, pra tentar resolver, sim. Minha cara do Rodolfo. Entendeu? Eu acho que falar a palavra traição é muito forte e eu assumo o meu IBO, eu bato no peito e digo que votei mesmo e a partir de agora, se precisar voltar de novo, eu volto de novo e eu volto no Rodolfo por isso. E vai ser chumbo trocado. Chumbo trocado, até onde você quiser, meu amigo. Até a hora que você quiser. A cara do Rodolfo. E ele não saiu. Ele najei daqui, ó. É de Tito. Najei daqui, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, então, é. Mas qual era o clima lá na sala nesse momento, Rodolfo? Porque, assim, a gente assistindo aqui, parecia que tava todo mundo tenso. Nossa, você tá doido. Você participou já de uma edição, provavelmente deve ter tido umas tretas lá que você tava envolvida ou não. Seu coração deu uma... O clima pesa, é, gente? Pesa pra todo mundo. Uma tretinha aqui já sobra pra casa inteira. Não, você não tá entendendo a hora que acaba o programa. Parece que você acabou de chegar num velório. Isso nas terças ou nas segundas, depois do jogo da Tito? O quarto é o dia que rolar. Sempre. Por isso que não dá pro BBB ser férias. Porque tem essa coisa do emocional, que, ah, mas tem a piscina, tem a festa. Pois é, mas tem esses dias que você vai do céu ao inferno. Eu acho que nesse caso da briga ali do ao vivo, com certeza tem um peso maior, porque a gente ali super acha que o ao vivo é o mais importante. Nossa, imagina sua família toda assistindo. Você passou por isso, alguma briga ao vivo, assim? Teve briga ao vivo. O Rodolfo foi ali pleno. Eu certamente ia gaguejar. Por que você tá aí, então, querendo falar? É, porque normalmente você quer chegar no nível da pessoa que tá discutindo, mas ele não, ele ficou tranquilo. Você não concordou? Então pronto, tranquilo, segue a vida. Vamos pra próxima situação. Quando um crossfiteiro me corrige. Se você não saiu é porque você não fez cagada, talvez, sabe? Então... Não, se eu tivesse feito cagada grande, não tem como não sair, Arthur. Não tem como. Ainda mais no mundo de hoje, assim, tanto de mimimi pra cima e pra baixo aí. É. Não, nem eu acho que eu tenho nem mimimi, né, velho? É... São as pautas aí, né, cara? A luta da rapaziada e tal. É. E aí, essa expressão mimimi é que tá pegando, né? Eu não vou nem falar desse trem mais. Eu achei, inclusive, que o Arthur foi ali bastante contundente, acho que ele surpreendeu a gente aqui fora. Ele tava mais certo que eu nesse momento, né? Nesse momento, ele conseguiu te corrigir a ponto de dizer, não, cara, é a luta da rapaziada. Do jeito dele, ele conseguiu tirar essa palavra, porque isso diminui muito justamente essa luta da rapaziada, né? Sim, sim. Então, é muito... Aqui fora, provavelmente, você já com certeza viu que... Sim. Reduzir a mimimi não tá legal, né, Rodolfo? Não, ele tá correto nesse momento aí. Eu concordo, concordo. É, eu acho que ali, olha, numa conversinha ali de ofurô, a gente esquece completamente que tem milhares de pessoas assistindo. Mas a gente que tá lá dentro, voltar do paredão... É incrível. De dois seguidos, então. Virou ídolo, né? Aí, é maravilhoso. Aí, realmente, o fã-clube tá certo. Achei que eu tava bonito na foto aqui fora. Não, e aí você deve relembrar as suas atitudes e falar... É isso aí, fiz tudo certo. Às vezes, não, né? Vamos pra próxima situação. Quando eu permaneço solteiro na casa e nem assim escapo de uma DR... O que você já falou, Bruminha, até hoje, eu não sirvo nem pra carregar uma almofada, uai. Isso é engraçado. Tudo que eu vou fazer tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu penso tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Se eu faço isso tá errado. Se eu faço aquilo tá errado. Se eu converso com fulano tá errado. Se eu pego esse trem aqui tá errado. Se eu fecho a porta tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que que eu acertei até hoje. Nada. Nada. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. Uma salva de palmas pra essa conclusão. Essa conclusão da briga. É muito bom. E você vê que ele não interrompe, né? Ele fica aqui, massageando o cabelo. Deixa ele terminar esse show aí. Deixa eu dar um show. Fez o show, fez o show, fez o show, fez o show. Terminou, inclusive, nesse momento, agora tá errado. Aí volta pra... O negócio é porque é o seguinte, ele... Ele entrou na casa com uma vibe extraordinária. Infelizmente, numa prova, ele vai e me quebra o dedinho do pé. Tem que andar de bota. Arrebentou o pé de dor. Isso expressa muito, ser humano. Daqui pra baixo, ele tava tudo doendo. Eu tive que carregar o cara. Ele perdeu piscina, ele perdeu hidro, ele perdeu provas, ele perdeu andar sozinho quando ele queria, ele perdeu mais da metade. Já tinha perdido a liberdade. Ele perdeu o deslocamento. Ele tem uma dificuldade maior que eu de controlar e de projetar num futuro que ele iria melhorar. Parece que ele enxergava que nunca mais ele ia sarar. E eu ficava tentando botar na cabeça dele isso, juntando com a saudade daqui de fora, da esposa, das filhas, dos pais. Aí arrebentou a cabeça dele. Ele ficou num nível de estresse muito grande e tudo pra ele tava ruim. E aí eu ficava tentando segurar ele, você entendeu? Aí eu tinha que ficar calmo daquele jeito. É, mas que tava engraçado. Tava dando vontade de rir, né, cara? Eu vi o sorrisinho do Rodolfo, assim. Tipo, até onde ele vai com essa reclamação? Vamos ver onde é que ele tá querendo chegar, né? Vamos lá. Quando eu ganho um apelido na escola. Eu vou comer mais tarde um pouquinho. Vou puxar seu cabelo, viu, peruca? Você vai ver. Peruca, tua situação melhorou. Vê se foi tu ou peruca? Pelo amor de Deus, peruca. Oi, peruca. Tá tudo bem? Se você fizer o pessoal lá de fora me chamar de peruca, vai ser muito sem graça. É, meu Deus. Vai ser muito chato. Se eu não me chamar de peruca, nem show, nem treino, vai ser muito ruim. Parei, parei. Peruca. Ah, desculpa. Peruca não pode. Muito bom, gente. Falei, não, Juliana, um mais um. Eu tô pensando, não. Peruca. Ai, não, peruca não pode. Ela já tava fazendo a música. Peruca. Olha, sabe que depois de velho eu levei um apelido que chamava o meu cabelo de pão doce e eu não liguei e não pegou. Agora só falta pegar. Por que eu fui falar essa merda? Mas olha só, você ficou bravo mesmo ou era a pilha? Não, eu só não queria ter vários apelidos aqui fora, entendeu? Era só o bastão mesmo. Tava bom, né, não? Mas tá bom, deixa o pau torar. Ah, qual é a peruca? Eu vou falar que eu não sei. Qual é a peruca? Pô, peruca. Não faz assim, peruca. O peruca da Juliette vinha com esse amor, vinha. Ela falava tranquilo, ela até cantou. Cara, a Juliette é muito engraçada. Não, acho que tudo da Juliette com o Rodolfo vinha com uma certa dose de amor. Muito amor. Gente, eu tava aqui conversando outro dia com a minha mana, Mari Gonzalez, e ela me contou que tem um G5 se formando dentro da casa. Olha, eu não sei se eu pisquei ou cochilei demais, porque eu perdi esse momento, né, que esse grupo se formou. Mari, conta aí pra gente quem são os integrantes desse tal G5, por favor. Bomba, Bibi! Não é que eles estão se formando, não. Eles já se formaram. Chegaram quietinhos no jogo, destacando o sorriso de umas, abrindo o olhar de outros, e arrasando a resistência, ficando até 24 horas sem sair do lugar. É o G5 da Avon! Que conquistou o coração da galera da casa, e já viraram nossos queridinhos também. Eu vou fazer uma sugestão de make pra vocês, usando só esses cinco produtos. Que basta que vai ficar. Que ano passado a gente não tinha voo, não. Eu queria a companhia de vocês lá. Começo com a base. Olha essa base. Não transfere e ainda é a prova de umidade, calor e suor. Vocês viram, né? Coloquei um pouquinho, espalhei no rosto inteiro. Tá bom! Tá bom! A mãe também! Vamos para a boca. Com batom líquido Power Stay Vermelhaz. O bom que esse batom dura até 16 horas, sem transferir ou borrar. Batom foi, agora eu já tô passando o Ultra Gloss Vermelhaz. Ó o bucão que a gente gosta. Vamos para os olhos. O que a gente gosta? Caneta delineadora, que tem um delineado fácil, com traço perfeito. Junto com a Super Shock Max, que dá 15 vezes mais de volume no cima. É a dupla perfeita. O G5 não decepciona, né? Eu duvido se ele se indicaria para o paridão. Aqui não, o fechamento é certo. Beijo, Vivi, e até breve. Ah, esse G5 eu já conheço, viu? E é claro que eles já estão aqui, ó, no meu coraçãozinho. E eu vou te confessar que eu também tenho meus favoritos, tá? A base Power Stay, e é claro, a máscara Super Shock Max. Ó, meu cilhão vai lá em cima. Elas duram mais do que a gente em prova de resistência, e isso eu afirmo com toda certeza. Beijo, Mari. Obrigada. Rodolfo, você despertou muitos comentários e muito disse-me-disse na casa, mas não foi só lá que o povo andou falando de você, não, meu amigo. É, isso aí. Vamos ver o que a galera do Twitter comentou durante a sua passagem pelo BBB21. Tá preparado? Será? Primeiro tweet. Do Wesley Safadão. Olha aí que moral, hein, cara? Eu não imaginava uma DR do casal Rodolfo e Caio. Cá, 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 cá. Você imaginava que aqui fora tava tendo repercussão, assim, de acordo com as... Ah, com certeza, Vivian. A gente... Eu acompanho o Big Brother tem muitos anos. Assisto pay-per-view e etc. Então, assim, de... Provavelmente da sua edição pra cá, a internet fortificou demais da conta, né? Tudo isso. Então, a partir disso, cresceu ainda mais o programa e virou comentário nacional, né, cara? Mas, em contrapartida, a experiência de quando a gente tá lá dentro, a incerteza que a gente tem pra gente não ter acesso a absolutamente nada, é doido, né? Muito doido. A gente não tem ideia de nada. Inclusive, as pessoas aqui fora não conseguem entender isso. Não. Como é que vocês não têm a mesma percepção que a nossa? Não, 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 não. É surreal, gente. Mas, ó, temos mais, ó. Eve Maria mandou, o Rodolfo tem muito crush na Juliette, véi. Até a minha avó falou isso hoje. Até a minha avó falou isso hoje. Polêmica! Coloca aqui fora, a gente vendo, tinha horas que a gente jurava que vocês estavam trocando olhares, a torcida de vocês, então. Tem Rodete e Julioffo. Sério? E aí, a galera falava assim, tá vendo como ele tá olhando pra ela? Olha ela olhando pra ele, olha ela! Olha ele olhando pra ela! Afinal, esses olhares rolaram mesmo ou nada? Da minha parte, não. Eu sempre olhei pra ela com muito carinho, mas em forma de amizade. Antes de eu entrar, preparei o meu psicológico para... Falei, cara, eu não tô afim de entrar e ficar por ficar lá dentro. Até porque a gente vai acordar junto no outro dia, vai... Vai estar junto ali, cara. Se eu ficar o período do programa... Fiuk, o que que eu diga? Fiuk, o que que eu diga? É. Fiuk, tadinho, ele chorou. É por isso que o Bruno tá falando. Ele teve ali o... É. Tu não tá vendo o Big Brother? Tem que atualizar, Bruno. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Ele e a Thaís tiveram ali um romancezinho ali de se abraçar no edredom. É óbvio que a gente não pode afirmar o que que rolou. E depois disso, ele ficou com um pezinho na consciência porque ele não gostaria, eu acho que de ter chegado a esse ponto porque os dois estavam um pouco altos, né? Sério? Da festa. Aí, ó, não tô sabendo. Ele chorou. Tava lá dentro e não tô sabendo. Aí entrou meme, né? Porque aí ele vai lá, beija, beija... Aí depois volta... Eu ia dar a risada. Tá entendendo? Não, não, gente. Aquele... Agora sim, fui pederdom. Não, mas você... Olha aí. O que aconteceu lá foi o seguinte. A Juliette me surpreendeu demais da conta cantando. Falei pra ela milhões de vezes lá dentro. Falei, Juliette do céu. Você canta melhor do que muitas mulheres que fazem bastante sucesso na música. Verdade. Canta melhor. Você até achava ela na festa, né? De dizer assim, ó, mais pra cima, ó, o tom mais pra... Aí, 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 o tom, aí, o tom. Eu fiquei apaixonado vendo ela cantar, eu juro pra vocês. Porque eu sou apaixonado por música. E ela tem, sem saber, uma técnica vocal muito apurada. Se ela passar por uma lapidação, eu juro pra vocês, a Juliette tá... Ela é pipô cantando. Eu tô falando seríssima. A Juliette, ela tem um super futuro na música, eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza. Se ela adquirir um pouquinho de técnica, um pouquinho de... Um conhecimento melhor, ela vai patrolar todo mundo. Agora, para tudo, olha, gente, eu não sou de fazer fofoca, viu? Mas essa semana, eu vou mostrar aqui pra vocês um flagra que eu recebi de um youtuber famoso. É exclusivo, viu? São imagens fortes. Talvez vocês também tenham até vontade de fazer o mesmo. Então, assim, eu confesso que eu fiquei morrendo de vontade, mas isso é papo pra outra hora. Coloca aí pra eu ver, vai. Ô, gente, não tava esperando vocês daqui hoje, não. Tô acompanhada aqui. Vocês sabem como é, uma noite intimista com a patroa. Quer saber? Entra aí, vai. É isso, Brasil. Não adianta esconder, não. É assim que eu mais gosto de assistir o parquinho pegando fogo lá no BBB. É com quem? É com ela. É com ela mesmo. A puro malte de Amsterdã. A Amsterdã. Ela tem essa mente aberta. Eu me sinto à vontade pra falar com ela sobre o que eu quiser. Se eu mesmo, sabe? É isso, pessoal. Esse é o meu jeito favorito de ficar à vontade e curtir o BBB com a minha Amsterdã geladinha. Agora faz o seguinte, corre lá pros stories da Amsterdã Brasil pra me contar qual é a sua maneira de ficar à vontade curtindo o BBB. Fechou? Valeu, Vivian. Até a próxima. É nóis. Ah, olha aí. Pegamos no flagra, hein? Valeu, Christian. Obrigada. Beijo. E o nosso TBT BBB vai ficando por aqui. Rodolfo, muito obrigado por participar com a gente. Beleza? É isso aí. Sucesso também na carreira aqui fora, viu? Obrigado. Quinta-feira que vem tem mais TBT com o próximo eliminado. Então agora eu quero saber quem você gostaria que fosse o nosso convidado. Deixa eu falar um negócio. Vocês se viram. Eu vou pipocar. Ah, agora tu tá pipocando demais. E a gente continua aqui nesse clima de BBB no Multishow porque o Big Brother não para. Todo dia tem 45 minutos ao vivo depois do programa na Globo, beleza? Lembrando que toda quarta tem aquele nosso papo com o eliminado da semana no BBB A Eliminação, viu, gente? A gente te espera. Beijo. Muito obrigado, Rodolfo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau.